Presente ou remotamente, que nós pudéssemos fazer, também os servidores aqui, um minuto de silêncio em homenagem à filha do nosso amigo Mauro Osório, que faleceu agora no início da tarde. Uma pena, eu conversei um pouco com ele, a moça que tinha os filhos. Lamentável, André, lamentável, muito lamentável. Então vamos respeitar um minuto, fazer uma prece, fazer uma oração, então rezar, para que a gente possa, Deus possa recebê-la.